Para um dado-objeto B, a função F produz uma imagem A, que satisfaz a equação seguinte. 4A mais 7B é igual a menos 52. Então, para um dado-objeto B, a função F irá produzir uma imagem A, que satisfaz esta relação aqui, para o A e o B. Escreve uma fórmula para F de B. E queremos fazer, queremos resolver em ordem A. Se nos derem um B, qual é o valor de A que vamos ter como imagem? Ou, outra forma de pensar nisto é, vamos resolver em ordem A. Podemos pensar em A como sendo uma função de B. Então, vamos escrever isto. Temos 4A mais 7B é igual a menos 52. Se resolvermos em ordem A, expressando-o em função de B, pondo, por exemplo, este termo com B no lado direito, podemos substituir B por um dado valor e determinar o A. Dado um B, podemos assim determinar o A, que precisa de ser produzido. Vamos fazer isso. Vamos resolver em ordem A. Então, queremos ter todos os A em... Queremos ter no lado esquerdo apenas A. E queremos ter tudo o resto no lado direito, incluindo os Bs. Portanto, vamos livrar-nos deste B no lado esquerdo, e podemos fazer isso subtraindo 7B. Claro que queremos fazer isso em ambos os lados. Numa equação, não podemos fazer uma operação destas apenas num dos lados. Portanto, vamos subtrair e ficamos com... Ficamos com... Os 7Bs cancelam. 7B menos 7B. Ficamos com 4A igual a menos 52 menos 7B. Menos 7B. Agora, para isolar aqui o A, para termos aqui apenas 1A, em vez de 4A, podemos dividir ambos os lados por 4. Podemos dividir ambos os lados por 4. Então, vamos dividir tudo por 4. E no lado esquerdo, obtivemos o que queríamos. Ficamos com um A, que é igual a... Agora, quanto é? Quanto é menos 52 a dividir por 4? Vamos pensar sobre isso. 52 é 40 mais 12. 40 a dividir por 4 é 10. 12 a dividir por 4 é 3. Então, será 13. Menos 13. Então, é menos 13. Menos 7 quartos de B. Menos 7 quartos de B. Agora, dado um B, se nos derem um B, podemos colocar esse valor aqui e podemos calcular qual terá de ser o valor correspondente de A de modo a satisfazer esta relação. Então, se quisermos uma fórmula para F de B, podemos dizer... Vocês dão-me um B e a imagem da nossa função será F de B. A imagem da nossa função será... Será menos 13 menos 7 quartos de B. Porque a imagem da nossa função terá de ser um A que irá satisfazer esta equação aqui. Espero que tenha ajudado.